Salve família do canal LaFamTV, vamos começando mais um dia do nosso projeto Revelação na Favela, certo rapaziada? Como eu venho falando pra vocês aí, é o projeto que vem revolucionando as oportunidades no mundo do funk, certo família? Então vamos fazer a distribuição dos nossos números, como vocês sabem é segunda-feira, 5 sorteados, 2 ganhadores, entra lá pro estúdio, grava uma música com o Dan, faz um feat e sai lá no canal Revelação na Favela. Então no final desse vídeo aqui, corre lá no canal Revelação na Favela, se inscreve no canal, ativa lá o sininho, que é show? E também quem não é inscrito nesse canal aqui no LoveFogTV, se inscreve lá no canal, ativa as notificações que é o sininho que tá aí do lado, deixa o like aí que ajuda a gente com o YouTube, que é show no algoritmo do YouTube, tá bom? E vambora, queria agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores do projeto aqui, que é a Sodie Doces, que manda pro ganhador do projeto aqui, ó, essa cesta básica gigantesca aqui, que eu acho que ajuda pra caralho dentro de casa. Então, pra você que tá assistindo e que apoia o projeto, que já até ganhou uma cesta básica dessa aqui, corre lá no Instagram da Sodie, manda uma mensagem lá agradecendo pelo que eles vêm fazendo pelo projeto. E se você já ganhou, manda lá também, que já ajudou pra caralho você aí, que ganhou essa cesta básica mandada por eles. Lembrando que isso aqui é totalmente de graça, família. Não paga nada pra se inscrever, pra participar, música, clipe e cesta básica totalmente de graça, fechou? E também a Floractin, que manda um álcool em gel pra gente aqui, a nossa equipe inteira, e também o MC ganhador do projeto, se higienizar, levar higienização pra toda a sua família, tá bom? Sem mais delongas, vamos distribuir os números, vamos fazer o sorteio, vocês vão acompanhando aí, e é nóis. Seu pai não me aceita, porque sou ralé, e de manhã eu nem tomei café, pra ter a condução e não ir de a pé. Eu sou maluqueiro, seu pai não me aceita, mas que dor no peito, dá para o meu peito. É que ela mora em Acapulco, eu moro na favela e pra passar na portaria, é a minha maior guerra, onde pera o preconceito. Com um neguinho de favela, fica tranquilo, segurança, só vim buscar minha cinderela, eu sou maluqueiro, seu pai não me aceita, mas que dor no peito. Todo mundo que vai participar, já pegou o número? Sim! Testou? Desanimado, hein? Boa tarde aí pra geral! Boa! Família, vamos começar mais um projeto aqui, certo, revelação na favela. Como você já sabe, vamos sortear cinco, vai ser dois ganhadores, tá bom? Boa sorte pra todo mundo, e uma salva de palmas pro projeto aí. Boa! Então vambora! Número 24 é o primeiro. Foi! Não, vambora! Bora, vambora! 41! Uuuuh! Vambora, vambora! 14 14 14 Aê, cara Aê Se acreditar que acontece, hein, mano 2 40 62 Vamos embora Bora, estão se animando aí, pai 64 Tá longe, hein, tá longe 58 48 Já era, é o meu agora 48 Menos 10 Menos 10 19 19 Número 6 50 50 50 25 27 Vambora Vambora 38 39 44 Último sorteado 38 40 40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Vai soltar Pura, Paisal, Pura? Tá ligado, irmão. Você já foi sorteado várias vezes. Já ganhou alguma vez? Não. Alguma vez? O que você acha que tá faltando? Não. O que tá faltando é não é que você tá vindo, mano. Trabalhando por cima dos erros e tá ligado. Desde o começo do projeto. Tá ligado. Solta Pura, hein, Paisal. MC? MC Pratis Oficial, João. Qual quebrado? Tem que ensinar. Tá preparado? Ah, preparado, honrado. Quantos anos você tem? Um dezessete. 2,18, logo, logo. Você tá no funk por qual motivo? Mudar minha vida, né? Vai ficar mudando vida. Papo reto de verdade mesmo, João. A gente tá tirando vários moleques do crime aí, tá? Abrindo a mente, deixando... Homem, papo reto de verdade. É bom você sair do crime pro funk. Boa sorte. MC? MC GG, irmão. Primeira vez no projeto? Primeira vez. Que quebrada que você vem, Paisão? Lado Cruzado 2, Santo André. Como que você conheceu? Ah, acompanhei bastante. Tem uns parceiros lá da Quebrada lá que vem direto, tá ligado? Aí como eu trabalho um dia sim, um dia não, tem dia que dá pra me vir e tem dia que não dá. Mas a vida também tá uma correria aí. Você já viu na internet, já no YouTube? Sim, YouTube, WhatsApp, Instagram... Faz quanto tempo que você tá no funk já, Paisão? Não, eu tô no funk 10 anos, Pai. Já gravou música em studio e tal? Já, tem mais de 11 clipe nas pistas. E tamo na bala, Paisão. Nunca desista. Participei até do projeto do Bruno Vinicius lá, vai em busca do seu progresso. Fui um finalista também, cheguei em quinto, mas quem ganhou foi o Eric lá, o moleque mil graus. E vamos que vamos. Da hora, mano. O sonho é isso aí, nunca desistir, Pai. Boa sorte, mano. Obrigado, Deus abençoe. Seja bem-vindo e solta a voz, mano. Tudo junto. É nóis, cara. É nóis, família. Ah, satisfação. E o último sorteado aqui, rapaziada, MC Isaac SP. Eu mesmo. Pra tudo quebrada mesmo aqui da Rio das Pedras. Eu mesmo, em busca de mais um aí, se Deus quiser. Vai soltar a pura? Vai soltar a pura. Boa sorte. É nóis. Vamos pôr eles aqui e ouvir cada um deles. MC Isaac SP, família assim, ó. Obrigado, Pai. Obrigado, minha rainha. Obrigado, meu bom Deus. Obrigado, minha família. Ilumina o meu caminho. Não tá passando batido. Sei quem é Judas. E quem é amigo. Fazendo sombra pra amigo. Sai da sombra e encontra sua luz. Não tá passando batido. Vai encontrar seu brilho. Favela. Desde criança. Menorzinho. Desde infância. Não gosta de ir à escola. Prefere ir na rua. Fica jogando bola. Sonha em ser jogador. Olha só como o tempo passou. Muitas coisas mudou. E foi poucos que me ajudou. Tô usando do meu talento pra mudar de vida. E os que querem meu mal. Jesus tá comigo. Só ele que deu. Ele que tira o brilho. Não vão brecar minha correria. Eu tô focado no trampo. Trazer sustento pra minha filha. Vão brecar minha correria. Eu tô focado no trampo. Trazer sustento pra minha filha. Muitos querem meu mal. Mas Jesus tá comigo. Só ele que deu. Ele que tira o brilho. Só ele que deu. Ele que tira o brilho. A minha família Rubens DG. Essa vai assim ó. E a mãe dela tá bolada. Só porque eu dou uns trag. E quando eu queimo mais um beck. É um hit na minha mente. E sua família fica toda me julgando. Por isso eu tô nem ligando. Eu só quero te ver contente. E as críticas que deixaram uma ferida. Vocês podem ter certeza que eu nunca vou esquecer. O papo é claro. É humilhado. É exaltado. E com muita fé em Deus. Eu sei que um dia eu vou vencer. E a falsidade ela tá me perseguindo. Tá pagando de amigos. De verdade eu sei quem são. Se nas antigas tive uma fase sofrida. Hoje eu tô com os aliados junto na palma da mão. Tô canetando várias fases. Vários hit. As pessoas tão gostando. É só isso que me importa. E quem diria o menor da periferia. Hoje tá gastando muito. Pois o seu mundo deu volta. E sua família hoje até tá mais suave. Sabe que eu tô o plaque. Vou te dar uma condição. Mas nessa vida eu não levo simpatia. Me dá sua mão menina. Vamos partir pro peão. Caralho mano. Salve família. Me se prate certo. Eu vou com essa daqui ó. Desejo forte não conto com a sorte. Deus vai me guiando nessa vida louca. Eu não tô à toa. Eu não tô à toa. Mas estou de boa. Só calculando a melhora da minha coroa. Só calculando a melhora da minha coroa. Vou planejando um grande fato. Mas na estatística eu sou favelado. Para os policiais é um preto macaco. Tapa na cara quando eu tomo em quadro. Mas o motivo deles é um negro enfurgado. Mal sabe ele, sou abençoado. Porém o menino negro tem um talento raro. A mente avançada é no papel passado. A tinta da caneta forma o esculacho. Vendo a corrupção do presidente fardo. Subo na corrupção dos fardados. Todos os pretos que eles olham tem que ser fojados. Só pelo fato que eu sou favelado. Salve, salve minha família. Que Deus abençoe. Vamos que vamos mais ou menos desse jeito. E hoje eu acordei disposto a mais um dia. Pensei na minha família e no pão de cada dia. E graças a Deus ele não desamparou. Vário sufoco já passou. E olha onde nós chegou. Fui na minha garagem e saquei minha transalpa. E giro na comunidade. Deu pra contar hoje em verdade. O mundão é foda. Ele não gira, ele capota. Rap que fura em duas rodas. E na quebrada nós decola. É sempre pra cima. Porque foguete não tem ré. Vários que desacreditou. Hoje me aplaude de pé. Foi me aplaude de pé. Minha concessionária. Não é na mata. É em casa. Pupi com um tapa na cara. A F8 tá guardada. Tem Ducati e Multistrada. E hoje eu acordei. Deus abençoe, família. E minha vida deu uma mudada. O saldo porretão. Menor mandraga está. Mói chave em cima do canhão. Na garupa põe a beldade. A do rabetão. Desce as black pros moleques. Só menino bom. Que tá comigo lá da lade. Tá de coração. Chama mais gata. As gostosa do popô grandão. Manda o pix. As peças faz. De fechar pros vilão. Então vai jogar pros drake que tá em bovidão. Antes elas não dava nada. Não tinha o tostão. Hoje elas cola, tira a foto e tá no garupão. Se envolve pros menor dos sete. Que conta fortão. Então vai jogar pros drake que tá em bovidão. Antes elas não dava nada. Nós tinha o tostão. Hoje elas cola, tira a foto e tá no garupão. Se envolve pros menor dos sete. Que conta fortão. Bate palmas rapaz. Bate palmas. Mais uma revelação na pravela. Certo família? Comenta aí. Quais vai ser os exercícios que vocês acham que vai ser o ganhador do projeto. O que você achou, paizão? Todos foram monstros. Todos foram... Destacou aí. Mas... Papo reto. Esse moleque aqui é... É brabo. Bate palmas rapazada. Foda. Então é isso família. Foi mais um projeto em relação na favela. Tamo junto. Se inscreve no canal. Deixa o like também. Ativa o sininho aí. É nóis rapaziada. Diretamente... É isso jamais vai. É isso jamais vai. É isso jamais vai. É isso nada a NOW. Tchau, tchau.